Agora que você já está mais familiarizado aí com o LinkedIn, eu vou te dar cinco dicas para turbinar o seu perfil. Vou te mostrar o que a plataforma considera como o mais importante. Eu já dei spoiler aqui para vocês, né? Porque conforme eu vou dando aula, eu vou contando tudo o que importa. Mas eu preparei esse momento aqui, esses minutos, para eu te dar essa dica do que conta. Primeira coisa, quando você troca o banner, o algoritmo gosta. Então, mesmo que você não tenha um banner específico, você pode tanto roubar o banner de algum lugar, né? Que eu já mostrei aqui. Você pode, ah, eu sou da UF, mas o que eu vou fazer? Ah, vou salvar aqui a imagem do banner da UF e eu vou botar aqui no meu perfil. Você pode tanto fazer isso, né? Pegar de algum lugar, quanto colocar uma foto ou até personalizar. Banner, algoritmo, gosta. Inclua um banner no seu perfil. Foto. De jeito nenhum o seu perfil pode ficar sem foto. Por quê? Os recrutadores e as próprias conexões tendem a aceitar mais perfis com foto. Então, por favor, inclua. Outra coisa, palavras-chave. Colocar palavras-chave tanto no seu título, quanto no sobre, te ajuda a ranquear o seu currículo também. Uma outra dica, depois que você escrever o sobre, você colocar aqui, ó. Coloquei até em inglês aqui as especialidades e coloquei todas as palavras-chave que têm a ver com o meu perfil. Consultoria de carreira, mercado de trabalho, desenvolvimento profissional. Pensa nas palavras-chave que têm a ver com a sua área e coloca aqui no seu sobre também. Essa é a nossa terceira dica. Quarta dica, comece a publicar no LinkedIn. Isso aqui são posts, né? Que eu vou fazendo e falando um pouco mais sobre a minha área, o meu trabalho, as coisas que eu gosto. Ai, Ana, não sei o que postar. Comece, pelo menos, compartilhando com as pessoas conteúdo de pessoas que você gostou. Tipo, ah, eu gostei desse material aqui que essa pessoa publicou. Compartilha nas redes. E aí você vai começando a movimentar as redes e também chamando, começa a chamar cada vez mais a atenção dos recrutadores. E a minha última dica é escolha bem as suas competências. Aqui eu tenho mais de 50 competências, né? Que é o limite que todas essas competências têm a ver com as minhas áreas de atuação. Como digital marketing, marketing, social media, entretenimento, planejamento estratégico. Enfim, escolha palavras-chave que tenham a ver com a sua área de atuação. Porque isso daqui, quando eu for falar de procurar a vaga, eu vou mostrar para vocês que eles pedem lá na vaga algumas competências. Que o LinkedIn, o algoritmo do LinkedIn, puxa direto dessa lista que você mesmo colocou. E os seus contatos vão te qualificando, né? Que 19 pessoas me recomendaram pela competência digital marketing. Então, a própria rede vai te credenciando e vai colocando as suas informações, né? As suas palavras-chave mais importantes no topo. Essas são as dicas. E se você fizer isso, você já vai ver, ó. O número de visitas ao seu perfil aumentar consideravelmente. O número de hits. Obrigado.